Um recado bastante importante para você que quer trocar o seu veículo, comprar um veículo ou está vendendo o seu veículo semi novo, usado, neste final de semana tem uma boa notícia para você. Um feirão que vai acontecer no Centro de Eventos Ari José Riede, ali no Rota do Sol e juntamente nesse feirão vai ter uma feira, o que já acontece já na Feira de São Domingos, aquele pastelzinho, aquele caldo de cana, mas vou deixar falar o secretário de administração, Estevam Calvo, que vai trazer mais detalhes sobre essa ideia que foi comentada já no ano passado e foi bem recebida e a ideia foi amadurecida, não é mesmo? Bom dia, secretário. Bom dia, é uma notícia boa para toda a região ali do Rota do Sol, vai se iniciar a feira, será todo domingo, logo pela manhã até o meio-dia, né? E para ter um diferencial, essa feira, como lá há um espaço legal de estacionamento no Centro de Eventos, nós estamos oportunizando, através da associação que foi constituída, a disponibilidade de compra, venda, troca de veículos, tanto para a pessoa jurídica como para as pessoas físicas. Então, se alguém tiver interesse de participar lá da feira, expondo algum veículo, procure a associação que foi devidamente constituída e ela vai orientar como que vai funcionar. Teremos também lá empresas que poderão estar fazendo a avaliação de veículos, averiguando se esse veículo tem procedência, enfim, tem vários prestadores de serviços que estarão lá também trabalhando para poder atender essas negociações de compra e venda de veículos. Mas o mais importante, com certeza, é a feira, como você bem disse, nós teremos lá o pastel, o caldo de cana, várias outras vendas de produtos também. A agricultura familiar. A agricultura familiar, o famoso pão com linguiça, né? Que a gente gosta de comer na feira. Então, isso vai ser um momento de muita alegria, poder fomentar o comércio local, fomentar a agricultura familiar naquela região do nosso município. Neste domingo, então, que horas começam? E, pelo que eu sei, está sendo a primeira de muitas que deverão vir aí, né, secretário? Sim, a feira começa mais cedo um pouco, mas a inauguração está prevista para este domingo, dia 17, a partir das 9 horas da manhã, o prefeito vai estar lá, secretários, as pessoas envolvidas da Casa do Conselho, na pessoa do Celso Marcon, vai estar lá presente também, prestigiando junto com toda a diretoria da associação e todos os feirantes. Aproximadamente 35 feirantes já estão cadastrados e vão trabalhar lá no domingo. Mais uma data para se colocar na agenda. Sim, quem quiser aquela verdura fresquinha, com certeza agora lá no Rota do Sol também teremos essa possibilidade de ir lá comprar.